Fala galera, está querendo montar um super time? Quer ser um dos melhores dos melhores do Ultimate Team? Entre em contato agora com o Imperium 2 Games, dê um up no seu time, tá? É tudo bem seguro, um grupo de trade muito bom, funciona muito bem, tá? Está disponível aí nas plataformas atuais, é tudo bem confiável, tá galera? Eu estou recomendando, é uma nova parceria aqui do canal, tá? E é tudo com preço bem bacana, bem acessível e vai te ajudar demais, demais. Então eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo que você vai entrar em contato direto pelo WhatsApp. É sua chance de montar um dos melhores times do Ultimate Team. É agora, tá galera? Não perca essa oportunidade. Entra lá, corre lá. Valeu!